Marca, Marca Apoio fico... Marca É um bambu, cara Agora é grande, agora é grande Ei! Agora é grande Ei! Eu não laço rodando não, mas eu preciso errar um Laço a parante Passa no pau, passa no pau Passa no pau, ó Passa no pau, acorda, Marca Passa no pau Ou tu quer que passa no pau Puxa agora, que a coisa é grande Ei! Ei! E o cabremou sozinho, porra Não é morrado não! É bobagem, é bobagem É bobagem, é bobagem Bota agora O pastor réu não dá nada, isso A gente escudia a pinta aí Foi mesmo Oi É que os homens desse tamanho Põe aí Põe aí Tem que mexer É bom, eu vejo dois meninos É aqui É aí Ei! Tá bem, cara É que é O bolo já ficou capado a metade O bolo já ficou capado a metade O bolo já explicou Pronto Ó Bota bem pra cima Nossa pisca não, agora não, agora não vai passar nas peras vai passar para dentro? já está no jeito já está no jeito, viu ai é quem sabe trabalhar faz só o serviço de redão em pé? o gente está aí o gente está aí o cabarece vai da cabeça o que que é? espera ai, vai para cima espera ai, vai para cima ó o pai ele quer ver o pai o pai que eles só trabalham Bota por o pão de corpão e fala que não desculpa naqueles dias. Tem que segurar o vasinho dele. Eu não tiro as leis, então a gente tem que ficar falando. Pai! 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 O que o máximo pode dar cabeça lá? Bota nas fontes. Aquele outro pavo lá que ele estava pro lado é bom para ele na China. Bota nas fontes aqui, senão vai estar caído. Aí fica para quem vai chegar lá. Não, só tirar, só tirar essa dor aí. Deixar a dor para... Não, 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 não consegue passar. Quando eu matei um, dois, três, três! Tira a mão, bota a mão por aqui, agora por dentro, segurando ela, peraí, peraí, assim não, igual é a magra, um guardaí, tá, as gargazinhas, tira ai? se tolta ai mesmo, tá! Vem pra outra. Ratorou? É bom ditar em 2 partes. É, depois. Tominho, faz aquele boi lá que vocês fizeram lá em casa, eu vou... Aê, devagarzinho, não pega de feio não, pega no dedo e tora. Devagarzinho. A gente quer abrir a marca e dá no mesmo... Vá, vá, vá. Quando eu mandar para... Abre devagarzinho, devagar. Pegando no dedo e tora. Não, 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 não. Ah, vai isso. Deixa, deixa tudo. Olha, deixa, deixa. Quer dar outro aí? De outro aqui. De outro aqui. De outro aqui, de outro aqui, de outro aqui. De outro aqui, de outro aqui, de outro aqui. Tá tora, né? Não, sabe, a idade não, Chuchu. Não, tá tora, velho. Pode vir com ela para cá, não tem perigo. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Peraí, só para o meu. Só para o meu. Vem agora. Vem agora. Vem agora. Vem mais. Tira a mão, senhor. Não, deixa que tere. Deixa eu botar ela. Aí. Aí. Ai. Vai! Vai. Vai! Ah! U Katy! Desculpa! Não. É, Ansapond! Um. Boa tarde! Um. klありがとう! Ah, não!